Só de olhar para o rosto das pessoas, você vê que um novo tempo está nascendo. É o tempo de fazer Rondônia abraçar o Brasil. Que se junta ao Valverde, se junta ao Progresso, ao Novo, ao Lula e à Dilma, nossa futura presidente. Minhas amigas e meus amigos de Rondônia. O companheiro Eduardo Valverde é um homem que sempre esteve ao lado do povo, lutando pelo desenvolvimento de Rondônia. Tenho certeza, será um grande governador. Porque conhece Rondônia e vai trabalhar para que o Estado e seu povo cresçam juntos. Por isso peço, para o governador, vote Eduardo Valverde. Rondônia já provou que quer um novo tempo. Com o Valverde e o novo jeito de fazer política. Valverde é Rondônia, respeitada em Brasília. Valverde é Rondônia do tamanho do Brasil. Com o nosso governo, o Brasil está no melhor momento da sua história. Nunca o país se desenvolveu, criou empregos e melhorou em todas as áreas como agora. Este novo tempo é fruto de um enorme trabalho que juntos realizamos. Um trabalho que mudou a nossa vida, mudou nosso país. Rondônia pode ser um Estado muito mais forte para a sua população e para o Brasil. Eleger Eduardo Valverde para governar este Estado é garantir que todos os municípios de Rondônia sejam atendidos nas suas necessidades. E recebam o apoio necessário para buscar mais recursos e executar projetos de interesse da população. Valverde vai criar um departamento para assessorar todos os municípios na elaboração desses projetos. E vai investir na qualificação dos profissionais. Valverde é do time de Lula e vai ajudar Dilma a governar. Forte Valverde, governador. Meu governador é Valverde, Rondônia merece o melhor. Eduardo Valverde é um grande deputado. Trabalha as questões nacionais no Congresso, mas ao mesmo tempo trabalha também para ajudar a resolver problemas de todos os 52 municípios do Estado de Rondônia. Atua na Comissão de Orçamento, atua nas questões ligadas ao servidor público. E como governador, Eduardo Valverde terá uma grande parceria com a nossa presidente Dilma para tornar Rondônia também um dos maiores Estados desse país. Meu governador é Valverde, Rondônia merece o melhor. Tivemos muitas conquistas nos últimos sete anos. Para garantir estes avanços, é fundamental termos governadores parceiros. Em Eduardo, nós podemos confiar. Sua história pessoal e política comprova isso. Tenho certeza de que se eleito será fundamental na sustentação do governo da primeira presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. É muito importante que o Brasil mantenha esse rumo. Para isso, é fundamental eleger governadores que tenham compromisso com o fortalecimento da nossa nação. Por isso, peço. Para governador de Rondônia, vote Eduardo Valverde. Chegou a hora de mudarmos Rondônia para melhor. Vamos trabalhar duro com novas ideias e vontade política. Vamos fazer bons projetos e aumentar as parcerias com o Lula e agora com a nossa amiga Dilma Rousseff. Sempre pensando nas pessoas, principalmente naquelas que mais precisam. Vamos todos juntos trabalhar. E fazer um presente e um futuro melhor para nós e os nossos filhos. Um homem bem preparado, sempre ouve o cidadão. Nunca fica acomodado, busca logo a solução. Chega de tanta conversa, é preciso trabalhar. Valverde governador, tá na hora de mudar.